Imagina se você ganhasse mais de um milhão de reais todos os meses. E melhor, se isso fosse através de uma forma extremamente segura e que é usada por milhares de pessoas que são extremamente ricas. Seria doido, né? Eu quero te mostrar como que eu faço isso aqui nesse vídeo. E antes de começar, eu já quero começar aqui te falando que se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito, porque todo santo dia eu posto aulas assim como essas que te ajudam a romper a tua condição financeira e mental atual para uma proporção muito maior e aquela que é realmente vivida por um grupo seleto de pessoas. Então clica aí para se inscrever e já vai deixando teu joinha também. Para e pensa, a maioria das pessoas hoje no mundo elas trocam o tempo por dinheiro, certo? São as pessoas que trabalham com CLT, são as pessoas que trabalham como autônomas, tem uma pequena empresinha, mas elas estão lá dedicando horas da vida dela para receber um salário. E aí você tem que entender o poder das três linhas, que é o seguinte, imagina que você está aqui e você tem um custo fixo. Vamos botar aqui, custo fixo. Digamos que o teu custo fixo hoje esteja aqui na casa dos... Vamos botar 2.500 reais. E aqui está incluso aluguel, conta de luz, gás, internet, etc. Escola das crianças e por aí vai. E aí você tem uma renda, né? Uma renda mensal entrando na sua casa que talvez seja ali 3.000 reais, vamos botar assim. Certo? Se isso aqui é o que hoje você vive, isso quer dizer que, cara, você tem uma liberdade financeira que está aqui dentro de 500 reais. Então você tem 500 reais para falar que você é livre financeiramente. Você é livre com 500 reais. E isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem. Então, quando as pessoas têm muito sucesso, quando elas têm muita abundância financeira, quando elas têm muito dinheiro e muita prosperidade, elas não dependem de uma única fonte de renda. Muito pelo contrário. Elas têm múltiplas fontes de renda aplicando o que a gente chama de sistema MFR. O que é o sistema MFR? Sistema Múltiplas Fontes de Renda. Existe uma forma de você conquistar isso. Então imagina, por exemplo, que você tivesse uma renda 2 aqui. Vamos botar assim. Renda 2. E essa renda 2, digamos que talvez ela nem te gere muito dinheiro, mas te dá aqui uns 700 reais todos os meses. Agora, você que antes tinha só 500 reais de lucro, de sobra aí no teu mês, agora você já tem 500 reais mais 700 reais. Imagina que você tenha uma terceira fonte de renda, uma fonte de renda 3, e essa fonte de renda te gera mil reais. E aí, imagina que você tem uma renda 4, e essa renda 4 te gera 200 reais. E aí, você tem uma renda 5, e essa renda 5 te gera mais 500 reais. Imagina isso. Daqui a pouco, você tem todo o teu custo fixo, o teu custo de vida totalmente coberto, e você tem uma sobra no final do mês, que obviamente é a que gera a tua liberdade financeira. Hoje, eu tenho mais de 15 fonte de renda, e totalizando todas elas, elas me geram infinitamente grana para que eu possa me sustentar, para que eu possa fazer o que eu bem quiser, para que eu possa ter a famosa liberdade financeira que todos sonham. Ter a casa própria, ter o carrão, fazer as viagens, ter as joias, e ter literalmente tudo aquilo que as pessoas sonham. E poucas delas conseguem, porque elas não entendem como quebrar essa corrida de ratos. Elas estão sempre presas na troca de tempo por dinheiro. Elas trocam a vida delas por uma pequena recompensa, e com essa recompensa que elas ganham, elas nunca vão poder comprar de volta o tempo de vida delas. Então, o segredo é você trazer múltiplas fontes de renda para dentro da tua casa. Como que a gente faz isso? Bom, você obviamente vai ter que ter uma mentalidade empreendedora. Deixa eu te mostrar como que eu fiz e como que eu conquistei isso. Eu comecei lá em 2011 investindo em day trade. Comecei a ganhar dinheiro com esse negócio. Em 2014, apenas com day trade, eu já era milionário. Eu tinha mais de um milhão de reais na minha conta. Então, ou seja, eu levei aqui uns três anos, certo? Para ficar milionário. Só que dentro do mercado financeiro, não existe apenas uma fonte de renda, apenas uma forma de você ganhar dinheiro. Existem várias outras que eu também faço, como é o caso do swing trade, como é o caso do buy and hold, como é o caso do mercado americano para ganhar em dólar, como também é o caso do mercado de cripto, para você aproveitar as altas, valorizações do mercado de criptomoedas. Existem várias e várias fontes de renda dentro do mercado financeiro. Só que o fato de eu ter a minha mente completamente abundante, próspera e de muito empreendedorismo, eu descobri que existem outras fontes de renda fora disso, que é o que eu costumo fazer também hoje. Então, por exemplo, lá em 2019, 2020, por exemplo, eu criei esse canal do YouTube aqui e criei também uma empresa de educação financeira. Essa empresa de educação financeira já atendeu mais de 95 mil pessoas e são clientes que faturaram só nessa empresa e mais de múltiplos nove dígitos. Você não sabe o que é nove dígitos, faz a conta, coloca nove dígitos aí no papel. Você vê que é mais de 100 milhões de reais e faz isso aí várias vezes. Então, essa empresa sozinha gera uma volatilidade financeira gigantesca, uma entrada financeira gigantesca. Além disso, também comecei a fazer vários outros tipos de investimentos que me trouxeram uma liberdade financeira que antes eu nunca sonhei. Então, você para e pensa. Quando você vai olhar para mim hoje, você pensa que eu era o cara que estudava no ProUni, que eu fiquei em sétimo lugar na fila de espera do ProUni e consegui entrar para a faculdade após muito esforço. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, aqui eu e os meus pais, a gente ficou um ano morando em um apartamento, alugando esse apartamento e no final desse ano, quando tem aquele reajuste do aluguel, a gente viu que ficou muito caro e estava fora do nosso orçamento. A gente teve que se mudar para um outro apartamento muito mais barato. Então, não vim de uma família abundante, não vim de berço de gel, eu tive que construir o escrito do zero. E uma mentalidade empreendedora foi justamente o que me proporcionou esse tipo de possibilidade, esse tipo de realidade. E para você poder ter esse tipo de vislumbre, poder realmente viver uma vida como essa que eu vivo hoje, que inspira inúmeras pessoas, é importante que você adquira esse mesmo tipo de mentalidade e também comece a andar pelos mesmos caminhos, circular nos mesmos círculos. Um outro tipo de investimento que eu estou fazendo agora também é o investimento imobiliário. E o investimento imobiliário, eu coloco muito dinheiro aqui, mas muito dinheiro mesmo aqui. Uma coisa de dezenas de milhões de reais. E que me faturam, que me geram, vezes cinco, vezes seis, vezes sete, muitas vezes. Então, imagina você colocar um milhão em questão de um ano e meio, um ano e meio aqui, esse um milhão virar cinco milhões. Qual é o outro tipo de investimento que você faria isso daqui de forma realmente concreta? Um trocadilho aí, porque mercado imobiliário é concreto, é a coisa mais real que existe. Desde os primórdios, esse é um mercado que gera grana e torna pessoas ricas. Se você for ver as pessoas mais ricas do mundo, a maioria delas também está inserida no mercado imobiliário. Então, mentalidade empreendedora me faz hoje ter um rendimento e ganhar muito dinheiro. Seja dentro do mercado financeiro, através dos investimentos de trade, swing trade, buy and hold, cripto, mercado americano e etc. Fundos imobiliários. Ou seja, através da minha empresa de educação financeira, que gera muito dinheiro. Seja através dos meus investimentos imobiliários, que geram muito dinheiro. Seja através da minha empresa de tecnologia, que também está explodindo, uma startup. Ou seja, eu fui adicionando várias fontes que foram me trazendo a realidade que eu sempre sonhei. E é isso que você tem que aprender a fazer também. A grande questão é, por onde começar? Onde eu começo a desenvolver as habilidades, as capacidades para começar a operar nesse nível? E como eu posso aprender com você? Eu quero que você comente aqui embaixo nesse vídeo, se você realmente quer aprender mais comigo, para que eu possa criar mais aulas como essa. Enfim, ensinando coisas sobre negócios, sobre empresas, sobre gestão e coisas que fazem hoje eu ter muita grana e que podem te ajudar você a ter muita grana também. Um pouco fora do mercado financeiro, mas como a essência das pessoas muito ricas é terem múltiplas fontes de renda, eu imagino que você possa ter interessado em aprender como adicionar outras fontes de renda paralelas na tua vida também. Quero que você comente aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aqui para mim e se inscreve no meu canal. Te vejo na próxima aula. Valeu!